As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Para evitar o bloqueio das contas do Rio Grande do Sul pela União, o governador José Ivo Sartori comunicou oficialmente nesta quinta-feira no Palácio Piratini que a Procuradoria-Geral do Estado ingressou com ação cautelar no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui para comunicar oficialmente que decidimos ingressar com uma ação cautelar no Supremo Tribunal Federal pedindo o não bloqueio das contas do Estado e a manutenção dos repasses constitucionais previstos. O Procurador-Geral do Estado, Eusebio Ruschel, afirmou que a ação foi protocolada na segunda-feira e encaminhada na terça-feira para a relatoria do ministro Marco Aurélio Mello. O fundamento principal desta ação é a absoluta impossibilidade material do Estado do Rio Grande do Sul cumprir com todos os seus compromissos financeiros, em especial em razão do atraso que está acontecendo no pagamento dos salários do funcionalismo público-estadual. Mas nós também, nesta ação, estamos tentando, buscando, antecipar essa revisão. A situação do Rio Grande do Sul é diferente dos municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro, é importante que se diga isso. Esses municípios já ingressaram com ações judiciais contra a União. Em relação a esses entes federados, ocorre uma redução da parcela da dívida, diferentemente do Estado do Rio Grande do Sul. Essa redução, ensejada pela Lei Complementar 148. Legenda Adriana Zanotto